Oi gente, você conhece iogurte de kefir de leite? Iogurte de kefir de leite é um leite transformado, ou seja, um leite fermentado com grãos de kefir. Esses são grãos de kefir. Então, você coloca uma quantidade de uma colher de sopa para meio litro de leite, deixa repousar, ou seja, fermentar fora da geladeira, mas primeiro você tem que cobrir, tá? Vamos lá? Prontinho! Você deve proteger a superfície colocando papel absorvente ou um paninho, algo que deixe a fermentação, ou seja, os gases liberarem. E aqui nós temos bastante elástico para não correr o risco dele soltar o papel, né? E aqui nós vamos deixar fermentando entre 12 a 48 horas. Como o clima local aqui está muito baixo, eu vou deixar passar de 24 horas, mas se tivesse muito alto, com 12 horas a fermentação já estaria perfeita. Então, nós temos aqui dentro leite, ou seja, meio litro de leite e uma colher de sopa de grãos de kefir, como esses aqui, ó. Então, esses aqui são grãos de kefir de leite. Eu tenho uma quantidade parecida com essa aqui dentro desse pote. E após fermentado, eu vou coar e vou ter uma bebida denominada kefir. Kefir são probióticos naturais, do qual ajuda a fortalecer a imunidade, regular o intestino, produzir o triptofano do intestino, que é lá que é produzido, e automaticamente a serotonina. Esses dois hormônios são hormônios do bem-estar, do prazer e da felicidade. Então, te convido a conhecer mais sobre kefir. Beijinhos!